Top 10 Alimentos que Disparam a Pressão Hoje eu estou aqui para bater um papo sobre algo sério, 10 comidas que podem subir a sua pressão mais rápido do que uma montanha russa. Nesse vídeo eu vou te dar o caminho das pedras dos alimentos que você precisa evitar, então continue aqui para não perder essas dicas. Antes de começar, se você está chegando agora, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que aqui a gente sempre compartilha dicas sobre saúde, qualidade de vida, receitas e muito mais. E agora uma informação importante. A resistência à insulina, caracterizada pela diminuição da sensibilidade celular à insulina, desempenha um papel relevante no desenvolvimento da hipertensão arterial. Essa condição compreende a capacidade da insulina de regular adequadamente o fluxo sanguíneo e contribui para a rigidez das artérias. Além disso, a resistência à insulina muitas vezes está associada à obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Todos eles são fatores de risco para a hipertensão. Abordar essa resistência à insulina por meio de mudanças no estilo de vida, como dieta equilibrada, atividade física, é crucial para prevenir e gerenciar a pressão alta, ressaltando a importância da consulta a um profissional de saúde para orientações específicas. Agora, falando dos perigos reais dos alimentos, o primeiro da nossa lista são os alimentos embutidos. Presunto, salame, mortadela. Esses caras são cheios de sódio, gordura e uns ativos que não fazem bem. Imagina, em duas salsichas de cachorro quente, já mandamos para dentro quase 30% do sódio recomendado para o dia inteiro. Se liga se você está curtindo esses lanchinhos por aí. Biscoitos e bolachas também não são os melhores amigos, hein? Eles escondem sal que a gente nem percebe. Em oito desses biscoitinhos, waffles ou mirabel, me conta como que você conhece na sua cidade. A gente já manda 10% do sódio diário recomendado. Produtos industrializados sempre pedem atenção, especialmente quando a pessoa já está com a pressão em jogo. E a sopa em pó, então? É melhor manter distância. Muita gente acha que é um lanche saudável, mas é só uma bomba de sódio, conservantes e gordura. Uma colher de sopa desse pozinho de sopa já te manda quase uma grama de sódio, quase metade do que é recomendado por dia. Complicado, né? E essas comidas congeladas de mercado? Lasanha, pizza... Melhor ficar de olho. Uma lasanha congelada pode ter até 40% do sódio que você deve ingerir por dia. Se organiza e tenta evitar essas roubadas sempre que puder. Macarrão instantâneo é outro vilão. Ele é cheio de gordura trans, carboidratos ruins e quase a dose inteira de sódio em um único pacotinho. Vale mais a pena pegar o macarrão normal e preparar um molho caseiro, além de ser muito mais saudável e saboroso. E antes de falar do próximo alimento, me conta. Qual registro mais alto você já teve da sua pressão? E se não for o seu caso, encaminhe esse vídeo lá no grupo da família, pois certamente você vai ajudar alguém. Já que a pressão alta atinge aproximadamente 30 milhões de pessoas no Brasil, e esse número é muito alto, gente, é sério. Ela é fator de risco para doenças do coração e doenças renais também, que estão no topo da lista das principais causas de morte hoje no país. Molho shoyu também está nessa lista. Uma colher de sopa dele tem quase metade do sódio diário que você deveria consumir. Cuidado com os pratos que levam esse molho. Às vezes você nem percebe e já está detonando a sua pressão. Petiscos como os ovinhos de amendoim são uma cilada. Em 45 gramas deles, quase 700 miligramas de sódio. Vale mais a pena fazer uma pipoca em casa com menos sal do que detonar a pressão. Enlatados como milho, ervilha, sardinha, também merecem atenção. Se você está cuidando da pressão, é melhor maneirar ou tentar deixar de molho para tirar o excesso de sódio. Ou então, prefira aqueles congelados, que são mais saudáveis. E o queijo ralado não fica para trás. Duas colheres de sopa já te mandam quase 600 miligramas de sódio. Aquele queijo do pacotinho. Então, se você capricha no queijo ralado, fique de olho na sua pressão. E por último, os caldos de carne em cubo. Cuidado com eles. Um cubinho pode ter quase 1 grama de sódio. Que tal preparar um caldo caseiro em casa? Muito mais saudável e fácil de controlar o que você está ingerindo. Se você quiser uma receita de caldo caseiro, comenta aqui nos comentários. Eu quero. Se eu receber mais de 100 comentários pedindo eu quero, eu preparo esse vídeo nos próximos dias para vocês. Aproveita para assistir também a playlist de dicas de saúde, que eu vou deixar fixada aqui no primeiro comentário. E não esquece de me contar nos comentários qual dessas comidas é o seu maior desafio para controlar a pressão. Estamos juntos nessa. Aproveita e já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Porque tem muito conteúdo novo todos os dias. E eu tenho buscado cada vez mais trazer conteúdos melhores para vocês. Se você está gostando aqui do conteúdo do Fazendo em Casa, deixe um emoji de coração para mim nos comentários. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.